olá gente peço pra vocês que se inscreva no meu canal caso esteja aqui pela primeira vez se inscreva no canal aprecia não deixe de se inscrever tá se inscreva no meu canal e tchau tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti